e aí galera do youtube beleza quem fala é uma tecladista e hoje a trilha pedido aqui do juninho tc mais uma vez vou fazer um tutorial da música tchucu no tchaco do parangolé mora lá em lá maior desculpa demora aí para sair vídeo galera que esse final de ano aí muito parado né eu viajei de tempo de gravar então bora lá vou colocar a música e vou fazer a introdução pra vocês verem e aí aí ó galera então é mais ou menos assim a introdução dela ó aí ó galera então é mais ou menos assim a introdução dela ó ó vou fazer bem lento aqui pra vocês verem galera ó ó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto